Oi, meu nome é Júlia, tenho 11 anos, sou da cidade de Cidreira, Rio Grande do Sul e vou cantar a música covardia da cantora Lea Montos. No teu nome eu curei, no teu nome vida sensacional, no teu nome muitos filhos, com o código arrependido, eu ouvi as suas mãos, transformei noites sumidas, em alegres e doces mãos. Então vou me transformar das trevas que o teu reino é multidão. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou os meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com o meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou os meus. Deus. Mas eu não me dei por vencido, não pensei em ter de pé, guarda em paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido, levantar bandeira branca jamais. Não me lembro, não me pego, não me pego, não desisto, continuo a serviço do ver. Não é chorando pelos cantos Mas é de cabeça e vida Que aguarda o convivência de Deus Até aquele que tocar nos pés de um tiro Perdão seria ele não ter nascido Agora quem vai pular nessa guerra fria Pra acabar de vez com essa contadinha É Deus Quem sabe guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covarde mentir Acertou um dos meus Quem sabe guerra era eu Saqueando o inferno Com o meu louvor a Deus Enquanto eu adorava O inimigo covarde mentir Acertou um dos meus Mas eu não me perdi por vencido Não pensei em frente, treva, nem paz Não baixei a minha parte Estava decidido Levantar a bandeira branca Jamais Não me reto Não me trevo Não me trevo Não desisto Continuo a ser visto Tudo bem Não é chorando pelos cantos Mas é dica percebida Que é a maior providência de Deus Mas é aquele que toca nos pente Último Melhor seria ele não Tentasse nu Agora quem vai pular nessa guerra fria Pra acabar de vez com essa covardia É Deus 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 Obrigado.